Olá, hoje estamos aqui no Bate-Papo do Bem Assim. Este é o quarto da série de empreendedorismo. No primeiro, nós falamos sobre migração. Lá com a Rita de Cássia, aquela professora que chegou na cidade de Guaba Grande e encontrou dificuldade para trabalhar, se empregar e resolveu investir no empreendedorismo. No segundo, nós falamos com a Matiara de Sá, que representou essas mães que resolvem empreender para ficar mais próxima do filho e da família. No terceiro, falamos sobre empreendimento familiar. Lá com pai e filha, Marco Mansen e Andressa Andrade, do Alone Editorial. E hoje, estamos aqui com a Sabrina Spitz, da Contabilidade Spitz, onde ela vai fazer o quê? Solucionar as nossas dúvidas, né? Encontrar as respostas para o que nós temos de dúvida do que é MEI, do que é microempreendedor puro ou microempreendedor individual, no caso do MEI. Os tributos que temos que pagar, quem pode ser o quê? Então, todas as dúvidas que vocês enviaram lá pelo Instagram para mim e as dúvidas que nós temos para ter realmente um bom empreendimento e fazer esse empreendimento chegar no sucesso, né? E ela vai aqui solucionar as nossas dúvidas. Mas antes, eu preciso dizer para você uma coisa. Não vai ser assim fácil, não. Você quer saber de todas essas respostas? Então, clica aí no inscreva-se, compartilha com a galera, porque eu sei que muita gente vai precisar dessa informação. Porque isso não é de graça, não é de graça, Sabrina? Não é de graça, não. Então, você compartilha, deixa sua curtida e, se você quiser, pode deixar aí nos comentários também para mais informações. Vou deixar a descrição aqui da Contabilidade Spitz, tá bom, Sabrina? Para que as pessoas poderem entrar em contato e você, de repente, agendar aí uma consulta com as pessoas. Se não tiver, está à disposição, né, Sabrina? Se por acaso aqui, nas dúvidas que tem aqui, olha a lista, está gigantesca, hein? Se por acaso essas dúvidas aqui não sanarem as suas dúvidas, então você entra em contato com a Sabrina. Combinado assim? Já se inscreveu? Então, agora sim a gente já pode conversar com o nosso bate-papo aqui com a nossa convidada de hoje. Sabrina, muito obrigada por ter aceito esse convite e estar aqui para a gente sanar essa dúvida aí das pessoas que estão investindo, estão começando agora a empreender. Uma das dúvidas maiores que tem é como regularizar o negócio? Como saber se é MEI, que é o Microempreendedor Individual, ou Microempreendedor? Você pode responder para a gente? Posso. Geralmente as atividades começam com o autônomo. A pessoa, para ela se legalizar como MEI, a primeira coisa que ela precisa saber é se a atividade dela se enquadra como Microempreendedor Individual. Por exemplo, algumas atividades como contador, dentista, psicóloga, não podem ser MEI. Ou abre uma pessoa jurídica como microempresa, ou ficam trabalhando como autônomo. Então, se a sua atividade como autônomo se enquadrar como MEI, aí você estuda qual é a sua melhor possibilidade. Como MEI, você pode ter um faturamento até 81 mil, por ano anual, 6.750 por mês. Mas esses 6.750 por mês, eu posso um mês ter 6.750 no outro ou não, e chegar a 81 no final ou não? Poder pode, mas a gente sempre orienta a manter a média mensal, para não extrapolar 15 mil por mês e no outro meio nada. O ideal é que seja mais ou menos uma média mensal. Mas se acontecer isso, de eu ter 15 mil no mês e no outro nada? O que a Receita vai olhar é o limite anual, são os 81, até porque o faturamento do MEI, ele só entra na declaração do ano seguinte, entendi. Que é a declaração da pessoa jurídica, que são uma das obrigações que o MEI precisa ter. Além de eu saber que eu não posso ser regularizada no MEI ou no MEI para o empreendedor, eu tenho algum site que eu possa fazer essa pesquisa, para saber se a minha empresa se enquadra, ou melhor, se o meu serviço, né? Pode. Primeira coisa a fazer é entrar no portal do empreendedor, no site do gov.br. Cuidado, porque tem vários sites clandestinos de abertura de MEI, que pedem até taxa que não existe. Então, tem que ser no portal do gov.br, portal do empreendedor, e lá tem a lista de atividade permitida. Vou deixar a descrição aqui embaixo para você não se enganar. Clica nesse link, porque esse link vai ser o certo, né? Portaldoempreendedor.gov.br Isso. Ou, entra em conta com a Sabrina, para eu te informar melhor. Agora, quando eu souber que eu estou ganhando o meu rendimento mensal, tá? Acima de 6.700, eu já posso me regularizar para ser MEI. Bom, antes, até 81 mil você pode ser MEI. Ultrapassando isso, você tem que fazer a transformação. Sendo MEI, você paga uma taxinha fixa, independente do seu faturamento, tá? Ela varia de, se for só comércio e indústria, 61,60 por mês. Se for serviço, só serviço, 65,60. E se for comércio e serviço juntos, 66,60 fixos por mês. Até os 81 mil anual. Entendi. Eu queria que você, nessa nasça as dúvidas aqui de algumas pessoas que me pediram. Pro lado digital, né? Eu tenho aqui, ó, social media, influencer digital, videomaker. Todos esses que são da categoria de digital, eles podem ser MEI ou eles têm que ser? Têm que ser empresa, microempresa, quadrado no simples. Essa atividade ainda não está permitida na lista de permissões do microempreendedor individual. Entendi. Ótimo. Artesã? Pode. Eu já estou olhando aqui as dúvidas de vocês, tá? Confeiteira por encomenda de bolos, refeições, a domicílio. Pode. Pode ser MEI. Cabeleireira, maquiladora, aquelas de design de sobrancelhas e de unhas, né? Podem também. Também podem ser MEI. Podem. E-commerce, aquela pessoa que compra produtos e vende na internet. Abre uma lojinha para vender, mas ela compra de alguém. Depende do produto. Lá tem a lista de comércios permitidos. Alguns tipos de produto podem comercializar via MEI, outros não. Entendi. Então tem que olhar lá na listagem do portal do empreendedor. E se for comercializado por ele, pode sempre, porque é como se fosse um artesão. Se for produzido por ele, pode. Ele não pode comprar para revender. Entendi. Brechó? Pode. Mas o brechó às vezes eu pego de alguém. Mas vestuário é comércio permitido no MEI. Não pode. Depende do produto. Entendi. Professora de aula particular? Pode. Editora de livros? Pode. Pode. Tá. Agora vamos falar da documentação. Quais os documentos necessários para você regularizar a sua empresa? Então, para abrir o MEI no microempreendedor é direto no portal do empreendedor. Ele vai pedir lá seus dados pessoais, endereço, RG, CPF. O endereço que vai ser a sua pessoa jurídica, pode ser um local fixo ou não. Pode ser um ambulante, pode ser uma pessoa que trabalha de porta em porta. Não tem problema. Mas você tem que estabelecer um endereço ali para ser o do seu CNPJ. Falando sobre endereço, algumas pessoas têm dúvida. Por que precisa, por exemplo, estar com o IPTU em dia, ter o contrato de locação em dia? Por que esse endereço precisa ser tão... É uma norma tão exigida para que você faça, por exemplo, um serviço digital? Eu preciso ter um endereço físico com tudo em dia? Por quê? Qual o motivo? Porque toda atividade jurídica, ela precisa ter o alvará, a permissão tanto da Receita Federal como da Prefeitura. Então, a Prefeitura, para te disponibilizar o alvará, que na maioria dos casos do MEI é isento, você não paga o alvará em vários municípios, você precisa ter essa legalidade junto à Prefeitura. Então, a Prefeitura vai fazer uma varredura se você tem permissão de usar aquele imóvel, se ele é locado, se ele é próprio. E o IPTU, ele não precisa estar pago, na maioria das vezes, mas ele precisa estar regularizado. Porque alguns imóveis estão como territorial. Entendi. Entendeu? Aí o IPTU tem que ser predial, com a metragem quadrada, de onde você vai utilizar o espaço, tudo direitinho. Isso é a Prefeitura que vai olhar. Não vai te impedir de abrir o MEI, de pegar seu CNPJ, nada disso. Mas você pode ter problema com a Prefeitura, que é o órgão que vai te dar a senha para você emitir as notas de serviço. Entendi. Então, eu preciso ter toda a documentação do imóvel, mais as minhas documentações pessoais, e pagar a taxa de acordo com o que o meu serviço couber, né? Se for serviço, se for... Na maioria das vezes, essa taxa da Prefeitura não existe. Ela é o MEI isento de alvará também. Então, essa taxa é somente federal mesmo? Não, não tem taxa de finanças. Ela vai pagar só o impostozinho mensal. Que é o DAES. É o DAES. Entendi. Fechado. Eu sou MEI. Eu tenho que ter uma contadora contratada, ou eu posso eu mesma tomar conta de todo o meu processo de tributos e tal? Pode. Você pode ter o controle disso aí. Não precisa de contadora, porque o MEI, ele é isento de escrituração. Então, aquelas obrigações acessórias, mensais, que as outras empresas são obrigadas a apresentar, o MEI não é. Mas ele tem algumas obrigações. Tipo, todo ano, geralmente março, abril do ano seguinte, você precisa apresentar a declaração anual do MEI, o DAES, NICE e MEI. Para isso, você precisa ter, não precisa de contador, mas você precisa ter uma organização pessoal, tipo, organizar todas as suas notas de compra, em caso de comércio, tudo que você comprou, tudo que você gastou, suas despesas e tudo que você vendeu. Para quando você for fazer essa declaração, você fazer a apuração do seu lucro ali. Se não souber, procure o contador na época da declaração do MEI, mas você precisa ter esse seu controlezinho interno, até para você controlar seu rendimento para ver se não está extrapolando o limite do MEI. Perfeito. E pode ter funcionário? Até algum funcionário. Mas aí, quando ele tiver funcionário, então é legal que ele tenha uma pessoa para ajudar ele nesses serviços, né, de tributos, porque aí fica mais complicado. E quando tem um funcionário, aí eu aconselho procurar um contador, porque aí você tem que fazer o cadastro, não é social, enviar um monte de declaração que já fica mais complicado para que ele. Para você fazer sozinho, né? Para você fazer sozinho. E o MEI pode se aposentar? Quem é MEI? Pode, pode. O recolhimento que você já faz nesse DAES, já inclui o INSS, um monte de tributos unificados e reduzidos num só. Então, pode ter também licença maternidade. É, o que que acontece? O MEI, para quem abre o MEI, tem que tomar cuidado com algumas coisinhas. Por exemplo, quem abre o MEI e tiver benefício por aposentadoria, por invalidez, ou auxílio-doença, ou salário-maternidade, não pode abrir o MEI, porque pode perder os benefícios. Inclusive, se você trabalha em outro local e tem um MEI para fazer uma outra atividade extra, se você for mandado embora, você não recebe o seguro-desemprego. Pega o fundo de garantia, mas o seguro-desemprego não recebe. Porque a receita entende que você já tem uma outra atividade vinculada a uma empresa. Entendi. Mas se por acaso, eu sendo MEI e sofri um acidente, ou tive algum problema que causou a invalidez, eu também posso ser aposentado por uma invalidez. Tem. Entendi. Porque você vai estar recolhendo o INSS pelo MEI. Então, esses são alguns dos benefícios do MEI. Já até adiantei, que seria a próxima pergunta aqui. Tem mais algum outro benefício do MEI, além desse que a gente já mencionou? É, a facilidade, o custo, poder ter até um funcionário e ter um projeto de lei também tramitando, que eles querem aumentar o limite para 130 mil e poder colocar até dois funcionários. Já é mais uma vantagem que se for aprovado, não está aprovado ainda, mas se for aprovado já... Ah, legal. Já vi sobre isso. Talvez para o ano que vem já esteja valendo, né? Já esteja valendo. Ah, tomara, que fica bom para a gente. E quais os benefícios de ser microempreendedor? Então, o microempreendedor, ele também é uma tributação que a gente chama de simples nacional, que você tem todos os tributos juntos nesse simples. E dependendo da atividade, depende da atividade, fica muito mais barato do que uma empresa no lucro real ou no lucro presumido. Mas aí você tem que procurar um contador para estudar seu faturamento, seus gastos e fazer sua atividade. Porque cada atividade tem uma alíquota diferente. E no simples, você paga sobre todo o seu faturamento. Faturei 15 mil esse mês, vou pagar o imposto sobre 15 mil. Faturei 30 mês que vem, vou pagar. E se não faturar nada? Se não faturar nada, a empresa está paralisada. Ela não pode funcionar. Porque não existe, porque você tem, no mínimo, a despesa do administrador. Ou você paralisa a empresa ou você tem que ter faturamento. Então, para ser microempreendedor, sem ser individual, sem ser o MEI, ele tem que ter um contador. Porque ele não vai conseguir. Com certeza, porque tem uma série de obrigações acessórias, de declarações a enviar, que só quem tem sistema, quem tem o CRC, nossos certificados para poder transmitir. Aí ele tem que ter o contador. Só dá uma dica. O MEI, se a pessoa quiser, ela pode, ah, vou estourar meu faturamento. Você não precisa fechar o MEI para abrir o máximo. Você pode fazer uma transformação. Procura um contador e faz uma transformação na junta e mantém seu MEI no CNPJ. Você só vai distributar e virar simples nacional. Maravilhosa essa dica. Mas demora para fazer isso? Não, em torno de 5 a 10 dias. Mas tem que ter uma pessoa profissional do nada. Você não consegue. Se não, você não consegue. Pode botar uma atividade que distribute do simples. Tem todo o estudo que tem que fazer direitinho. Então, o ideal é quando você sair do MEI, sair para o MEI para um microempreendedor simples. Do sistema simples. Você tinha me falado que existe o sistema simples e o que não é simples. Qual é a diferença? Que é o lucro real e o lucro presumido. Cada um tem o seu outro tipo de tributação. O simples, por exemplo, o comércio, ele começa com a tributação baixinha, de 3,5%. Entendeu? O lucro real tem todo o fisco, fisco, tributo social, hoje é um pouco mais complicado. Você dá em torno de 10% a 11% de tributação. Entendi. Então, tá aí, gente. Eu acho que nós conseguimos sanar todas as suas dúvidas. Vocês têm alguma outra dúvida que você, quando você atende aqui, sempre é perguntado além dessas que a gente perguntou aqui? Não, eu acho que você abordou quase toda. Eu peguei bastante. Eu fiz uma pesquisa junto com as dúvidas das pessoas. E as minhas eu botei aqui. Vamos lá para deixar todo mundo bem informado. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa informação. Mas não para por aí, não, porque agora a gente vai precisar de não. Porque é uma surpresa que eu não conversei com a Sabrina. Sabrina, é o seguinte, eu tenho um livro chamado Qualidades Adormecidas ABC das Qualidades. E eu acredito que quando nós investimos em algum empreendimento, é porque nós estamos aproveitando uma coisa que a gente gosta de fazer e, obviamente, uma qualidade que nós temos. Por exemplo, você escolheu atender as pessoas com a contabilidade matemática, né? Completamente fora para mim. E qual a sua qualidade que você mais admira em ter? Ah, eu acho que, assim, falar de qualidade da gente é complicado. Por isso que eu tinha que falar com a gente, mas eu gostei para poder mostrar isso. É sempre ruim a gente falar da gente. Mas eu adoro lidar com pessoas. Então, eu adoro atender, eu adoro ajudar. Você é uma pessoa prestativa. Bastante. É generosa, assim, gente. Muito generosa. Mas eu conheci a Sabrina numa dúvida que eu estava de um projeto que eu montei e aí tinham várias informações para ter que dar lá para o projeto, porque o projeto tem que ter toda uma estrutura, planejamento de negócio e tal, tudo aquilo. E eu fiquei doida. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Tributos, como é que faz? Aí achei a Sabrina, indicação de uma amiga. E por telefone, ela me perguntou quem eu era. Ela seguiu respondendo tudo o que eu perguntei para ela, assim, com uma tranquilidade. Eu falei, gente, que amor de pessoa. E com essa tranquilidade que vocês estão vendo, deixando fácil o que a gente acha um bicho de sete cabeças. Ela transformou tão fácil e eu fico tão segura com todas as informações dela, que eu falei, não, a Sabrina tem que ser a pessoa que vai responder todas essas perguntas, todas essas dúvidas de vocês que estão acompanhando a gente nesse bate-papo sobre empreendedorismo. Já está? Só vai ter mais uma agora, hein? A gente vai acabar para mudar para um outro tema. E agora, uma pessoa que quer empreender, independente de que área, qual a qualidade que você acredita que essa pessoa precisa ter para conseguir alcançar o sucesso no seu empreendimento? Eu acho que primordial ela saber o que ela está fazendo a nível da atividade que ela vai exercer. Não adianta, por exemplo, abrir uma padaria se eu não sei fazer um pão. Então, conhecimento. Conhecimento naquilo que vai fazer. Precisa saber o que faz e depois o resto tem vários profissionais para ajudar, tem um contador para ajudar na parte burocrática, tem um gerente para ajudar na parte financeira, mas saber gostar daquilo que faz é primordial. Então é isso aí, gente. De preparação sempre, porque tudo que a gente escolhe fazer, sempre precisa se preparar, se atualizar e encontrar sempre a melhor informação para o que você tem para aquele momento. Porque a cada dia, ainda mais agora para a tecnologia, não é, Sabina? Sim. A cada dia vem uma novidade e a gente tem que se atualizar, porque senão a gente fica para fora. Olha, a gente não acompanha o mercado. Não é o futuro. Não é, Sabina? Qualquer área. Vocês fazem muitos cursos por aqui? Muitos. Ontem mesmo a gente estava fazendo, porque a gente trabalha com contabilidade eleitoral também, e a gente estava fazendo o CFC Nacional lá de Brasília, online, se preparando para as novidades desse ano. Pois é, porque esse ano tem eleição, né? Tem eleição. Então vamos lá, olha, vamos aproveitar todas essas qualidades que nós temos, aproveitar que ela já falou do ano de eleição e você também ter uma preparação, um conhecimento do seu candidato para você depois não se arrepender e falar, poxa vida, por que votei? Porque, afinal de contas, são quatro anos que a pessoa vai ficar aí nos representando, né? Lembre sempre que quando você vota em alguém, você tem que lembrar que essa pessoa vai te representar por quatro anos. Então, faça uma boa escolha. Não é isso, Sabina? Assim como qualquer coisa na sua vida, pense sempre em fazer a melhor escolha, a sabedoria. Não é isso, Sabina? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. agradeço muito você aqui no Bem Assim. Vou deixar toda a descrição aqui com informação da Sabrina, da Contabilidade Spitz. Vou deixar informações aqui também, se você tem dinheiro digital. Tem Instagram. Vou deixar o Instagram, o site, a informação do site do gober.br também aqui para vocês. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem com mais um bate-papo sobre empreendedorismo aqui, no Bem Assim, com a Andrea Moraes. Não esqueça, hein? Faça sua inscrição. Beijo. Tchau. De acordo com dados da Agência Sebrae, os pequenos negócios com maior taxa de abertura no primeiro trimestre de 2022 foram vestuário, beleza, serviços administrativos, construção civil, alimentação, saúde, transporte e educação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.